Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e inseguro Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Em nome do Mado eu não vou deixar você destruir isso O Mado teve um fim merecido Do mesmo jeito que você vai ter o seu Nunca Não sei porque você tem tanta raiva De nós gols Sendo que você está aí Utilizando uma arma Feito pelos nossos poderes E você não? Eu? Eu não tenho mais raiva do que eu sou E o seu poder veio do que? Eu me aceitei Eu simplesmente quero ficar mais forte Eu se fosse você me deixava aqui Porque o coruja deve estar por aí Então basicamente é errado a gente pegar Cagune de gols e fazer armas E você pode devorar elas Ah, convenha Mas é melhor fazer isso do que devorar humanos Mas normalmente eu só devoro Armas do próprio CCG que utilizou gols Eu já comi a armadura E agora uma arma de vocês E assim eu vou me tornar mais forte E eu vou unificar humanos e gols Custe o que custar Você não vai sair daqui Você não sabe porque que eu passei pra me aceitar Eu passei horas, horas e horas de tortura Isso aqui não é nada Com o parado que eu já passei Ah, tá Você está errado Amon Se eu fosse você Revia os seus conceitos E vai deixar o que aí? Deixar você sabe o que você quer? Não é bem assim Eu vou só unificar Eu vou destruir a CCG CCG é errado aqui Ela que faz todas essas guerras Não Nós gols não estamos errados Por que que nós temos que ficar fugindo na escuridão? Pra vocês não devorarem seres humanos Ah É simples Sempre essa desculpa que vocês falam Na verdade nós tinha muito medo de vocês Até a árvore da Alguiri Aparecer E realmente mostrar a verdade Por trás disso tudo Eu nunca vou perdoar o que vocês fizeram Vocês mataram a mãe De uma garota inocente O pai Tudo pra vocês querem ficar mais Forte Isso é imperdoável Não importa os erros que eu estou cometendo Agora Mas no futuro Você ainda é fraco, garoto Quem sabe Calado Eu que estou falando agora Quem sabe no futuro Tudo que isso eu estiver fazendo Vai ter um propósito muito grande Só vocês que não viram Você vira essa humanidade? Não vou destruir a humanidade Eu vou unificar E destruir aqueles que se impor contra mim Essa vai ser A nova era dos humanos E gols Ah tá Eu não vou deixar isso Vocês acham mesmo É uma promessa que eu fiz Pra mim mesmo Eu já perdi muita coisa preciosa na minha vida Perdi minha mãe Perdi pessoas que me acolheram Como a mãe da Hinami Que vocês mataram Vocês quase mataram a touca também Isso Que vocês chamam de Coelha Isso é imperdoável O que vocês estão fazendo É imperdoável É imperdoável Eu não sei por que Que você sempre Entra no meu caminho Porque eu não vou Eu simplesmente não vou deixar você Fazer o que você quer Então vai ser por mal Já que por bem Não tem como Você tá tudo assim Só por causa do Porque aquele mado Foi derrotado Simplesmente Tudo tem Um propósito Ele morreu Foi porque ele merecia Se você achar certo O que ele fazia Aquele cara era totalmente Loco Eu não tenho direito De falar nada disso Agora Seu Querido Sensei está morto E você quer se vingar Você também é como nós Gols Só não quero Eu vou Você também tem um círculo de ódio E você não quer aceitar isso Você também é considerado um gol Olha só Você tá usando uma arma Feito de gols Vocês só não devoram humanos Só isso Mas matam igual Então Não tem O que reclamar Você não tem direito De falar nada também Olha o que você tá fazendo Tá buscando poder É óbvio Eu já falei Eu vou ter poder Pra acabar com isso Mas Eu tô de saída agora O que? Tô fazendo muito barulho Daqui de cima Sai pra lá Só vai fugir Não é questão de fugir É questão que eu tenho Coisa pra fazer Volta aqui Nós vai se encontrar de novo Amor Eu espero que você sobreviva a isso Volta aqui garoto Ai ai Adeus Droga Droga Ai Não tô passando bem Essa Cacuja Essa nova transformação Minha Droga E eu ouvi Algumas coisas estranhas Vindo daqui Que lado é esse? Ah Droga Eu preciso continuar O meu plano Com certeza Agora o Amor Já deve estar longe Com certeza ele ouviu O mesmo barulho Que eu ouvi Deve estar preocupado Porque o Coruja Ele está aqui O lendário Gol de um olho só E eu só preciso saber Aonde ele está Ai Tem muita coisa Que eu preciso fazer ainda Ah Será que aqui é seguro? Droga Ah Tô quase perdendo o controle Vai cara aqui Seu plano tá quase dando certo Tá quase lá Só mais um pouco Só Mais um pouco E você vai conseguir Chegar lá na central E destruir tudo isso aqui Que sala louca é essa? Tá Será que tem alguma coisa pra cá? Devo continuar Não posso desistir nunca Nunca Eu prometi pra mim mesmo E pra todos Que tem fé em mim Eu vou mudar Esse mundo Eu vou fazer as coisas Do meu jeito Ah Que droga Estranho Tá tudo parado Não Não tem nada Ah Que estranho Tô começando a ficar Um pouco de medo Eu sei que Alguma impressão Eu vi o Hyde Pra cá Será que ele entrou Pra CCG? Estranho Bom Deixa eu pular aqui Ah Ok Deixa eu continuar Pra cá Será que O Hyde Entrou pra CCG? Vai ser um caos Se eu encontrar ele Droga Eu não falei nada Pra ele E ele sempre Tentava me procurar Droga 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 Eu preciso continuar Até chegar na parte Principal Vambora Ai droga Eu quase desmaiei de novo Lá Lá Vai Preciso continuar Estranho Ok Alguma coisa aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui nessa porta? Quem 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 é você? Então quer dizer que você é o gol que eles tanto falam O que você acha da gente brincar? Eu vou adorar Então Eu vou te fazer a pergunta Juso Quanto que é Mil Menos Sete